Oi, três versículos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lua, e o nome acabou de maluca, tá molhado Tô fazendo uma doida aqui Por causa dessa franja, né, que eu cortei a franja Já tá aquecendo, graças a Deus Não aguento mais Vou arrumar Eu sou a Lua e hoje eu tô aqui porque Eu já fiz um vídeo de uma escova Cegadora que eu tinha Né, e Eu comprei outra Porque aquela era muito Eu vou ficar aqui na frente da Lua pra não ficar muito escura É que ela era muito grande e meu cabelo não é tão grande assim Então ficava meio difícil pra secar É, ela não pegava a raiz Eu não conseguia secar meu cabelo Digo que ela era desse tamanho Então eu comprei essa Eu vou ter que ficar aqui O enquadramento tá horrível, eu sei, mas é porque Por causa da luz Pronto Essa, ela é menor E ela roda Ela roda quando tá ligada Ela roda e ela é melhor pra eu secar meu cabelo Então eu vou mostrar pra vocês Começar com meu cabelo com a escova Então gente, não tem muito segredo Ela tem tipo o zero O ventilador, que é o vento frio O um e o dois Que o um é mais fraco, o dedo é mais forte Eu uso no dois porque seca mais rápido E aqui são as setinhas pra ela rodar E ela é rosa, linda, eu amo ela Aí ela faz um barulho Mas não tem muito segredo É só você vir E eu vou dar E ela seca rapidinho, mano Eu tô secando Eu já tive três escovas secadoras A primeira que eu fiz o vídeo A primeira que eu fiz o vídeo Era grande demais A segunda Eu não fiz vídeo Que eu devolvi direto pra loja Eu não lembro que eu tinha Mas eu devolvi Acho que era ruim Não lembro E essa aqui Eu tinha uma dessas Aí eu usei ela bastante Aí de nada Ela queimou Tipo Ela derreteu Ela esquentava muito Então Ela derreteu na tomada A entradinha dela Ficou derretida Tipo Ficou derretida Aí não entrava mais na tomada Então não tinha mais como eu usar Aí eu mandei mensagem pra empresa Me vendendo super bem E mandaram eu usar as informações da compra Na área fiscal e tal E aí eles trocaram E essa já é a minha segunda escova Amo Ficou derretida Eu tô deixando ela assim Pra não ficar na minha frente Isso também não pode ser uma maluca Mas depois Às vezes ela tá fazendo Às vezes eu erro o lado Que eu tô secando, né Porque pra esse lado Eu tenho que rodar pra ele Pra esse lado Eu tenho que rodar pra ele Aqui eu tenho que rodar pra cá E aqui eu tenho que rodar pra cá Tá Então Às vezes eu troco Aí eu não rodo Tipo Às vezes eu faço assim Aí rodo você pra um lado errado Não é que ela é muito quente Mas se eu usar muito frio Ela não seca direito Não é seca, mas demora mais No quente ela é melhor Pelo menos eu prefiro E aí gente Como vocês estão Estão bebendo bastante água Como tá sendo a quarentena de vocês Me contem A minha Não tá muito legal Não, não é que seja ruim É porque eu quero sair de casa, né Não aguento mais pra dentro de casa Essa Eu tô falando Eu jogo ela pro lado Só que como ela tá muito Muito assim Curvada Eu não tô tentando Jogar ela pro lado agora Talvez quando o meu cabelo secar Ou se eu puder assim De qualizar ela um pouco Melhorou Pegar com a gente Sou só eu que tô Totalmente viciada Nessas docinhas Tiktok Gente, eu tô olhando pra aquela Porque eu não tô com o espelho Eu tô olhando pra aquela minha frontal, tá Eu tô totalmente viciada Nessas docinhas Do tiktok De tiktok Sério Eu não paro de fazer um minuto Eu tô lá deitada assim Deitada Ignora Deitada Aí do nada eu tô Wait Renegade Renegade Ou então Essa aqui que eu nem sei inteira Mas não sei pra ver Eu não sei pra ver Eu nem sei essa dança Mas eu amo Mas eu amo É perfeito É tudo pra mim E eu passo o dia inteiro Assim tiktok Pra mim é o maior Maior e melhor Fica de todo mundo Tá bom Amado Hoje eu tava assistindo os vídeos Da playlist 2020 Se você não sabe Que isso é um evento Em que Vão vários tiktok E você É igual um show Mas não é um show É dentro de um hotel Vão muitos tiktok Aí você paga pra entrar E aí quando você tá lá dentro Você tira foto com eles É Você pode pagar pra estar numa sala Com tiktok específicos Aí você tem certeza Que você vai fazer uma foto Ou só pagar pra entrar Que é um hotel Aí eles ficam passando lá O tempo inteiro Então você dá sorte Você dá sorte, né De cuidar O volume deles De tirar uma foto É em Orlando, né Mas Tava assistindo Fiquei triste E vamos de show Tô saindo daqui Vou botar cabelo bonito Tô indo gravar tiktok Meu tiktok é privado Nem lembro O meu lugar Acho que é Arroba tomaislua Igual no Instagram Me segue no Instagram Ai que linda Aí ó Já tá bonito É Tô mais lua Talvez esse seja No tiktok também Eu não sei E eu acho que eu vou fazer Uma live no Instagram Hoje Hoje é dia Hoje é dia 21 eu acho Não sei Acho que eu tenho que fazer Uma live no Instagram Tchau Gente vou secar direitinho Porque senão esse vídeo Vai ficar gigantesco E aí eu volto Oi gente Voltei Tô caindo do mesmo jeito Foi só pra falar Que eu parei aqui o vídeo E falei que ia terminar de secar o cabelo Né Aí Nesse mesmo momento Eu desliguei a escova Fui ali no quarto Só pra minha mãe Que eu já tô terminando o vídeo Falei que ia desligar E quando secar Você ia voltar e tal Aí quando eu voltei Pra secar o resto do meu cabelo A escova Gente Não ligou Não tá ligando Ó Gente Peguei e adivin Voltou Enfim Tô terminando Tô terminando Repito de secar o meu cabelo Já tá seco na verdade Tô só secando mais que eu dosei Tô 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.